Opa, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo de Muscle Legers. E hoje vou ensinar como pegar os primeiros 200 rebirts em menos de um dia. Eu sei que já fiz uns 4 vídeos assim, mas eu acho que do jeito que vou contar vai ser melhor que os outros. Mas antes de começar o vídeo, não sei porque tá um calor de 60 graus do nada. Então eu vou tentar pegar uma água geladinha aqui pra ver se resolve. Gente, eu acabei ganhando esse chocolate e veio. Nem precisa perguntar se vocês podem pegar uma barrinha. Se quiser pode pegar tudo que esse chocolate tá tudo veio. Ok gente, chega logo de gracinha e bora pro vídeo. Gente, a primeira etapa é usar os códigos do Muscle Legers caso você entrou agora no jogo. O primeiro código é, Muscle Storn 50. Pera pera, ainda tem mais código. O próximo é, Epic Muscle 20. E o próximo é, Ski Agility 50. E o último código, até que enfim né, FrostGames 10. E pronto, esses foram os códigos. Agora a segunda etapa é bugar pet. Os pet que a gente vai bugar é nesse lugar aqui. A gente vai bugar dois desse ouriço laranja e uma aura. Bom, eu tô com 10 mil gemas. Vamos ver se consigo. Gente, eu consegui os pet. A gente vai bugar dois ouriços laranjas e uma aura qualquer. Primeiro temos, que equipar os pet que queremos bugar. Gente, para bugar é bem simples. Você tem que ficar correndo nessa esteira aqui ou tô até o pet parar de dar XP. Aí ele vai começar a ficar cada vez mais forte. Lembrando que você precisa de algum pet com nível 0 e 0 de XP. Bom, quando o pet bugar eu volto aqui. Gente, vocês estão vendo que o pet tá aumentando a força. Isso quer dizer que ele já bugou. Agora toda vez que ganho velocidade o pet fica mais forte. Bom, eu vou deixar o pet bugando um pouco aqui. Tchau. 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 Eu acabei de bugar o pet aqui, ele tá fraco porque esse pet bugado é só para a gente dar o primeiro rebirte, então caso você já tenha mais que um rebirte, nem precisa bugar o ouriço. Bom agora vou dar um rebirte na velocidade da luz aqui. Pronto gente, agora que dei o primeiro rebirte podemos ir para o terceiro passo, que é bugar pet de novo só que melhor, já vou falar se você não entendeu. A gente vai entrar nesse portal de um rebirte. A gente vai bugar essa borboleta amarela, então vamo compra ela primeiro né. Eita parece que eu tô com sorte, já veio de primeira. É mas minhas gemas acabou. Oxi porque eu tô mandando o trade para mim mesmo. Bom gente agora temos que bugar a borboleta amarela para a gente conseguir pegar 30 rebirtes com ela. Eu recomendo que você bugue pelo menos 5 mil de força a cada borboleta, senão vai demorar muito para dar rebirte. Tá, tá, eu não vou colocar um som estourado aqui para demonstrar minha raiva, podem continuar com o fone. Gente eu já buguei os pets aqui, olhem. E agora temos que pegar 30 rebirtes com ele. Ah é, eu esqueci que já peguei 30 rebirtes. Gente agora vai ser o último bug. A gente vai bugar a borboleta rosa na pedra de um milhão de durabilidade. Bom para bugar na pedra é só ficar batendo nela até o pet parar de dar XP. Mas lembrando que você tem que ter 30 rebirtes, e também dá para bugar a aura com fundo laranja também. Gente eu acabei de bugar o pet e tá dando 100k de força a cada pet, e peguei 200 rebirte também. Bom se o vídeo pegar 500 likes, vou doar essa conta nos comentários fixados. Atualmente a conta tá com mais do que 160 milhões de força. E se você chegou até aqui comenta, 200 rebirte em menos de um dia. Ah e também se você teve alguma dúvida comenta que vou responder você. Bom esse foi o vídeo de hoje, espero que gostaram. Falou.